O que eu quero é propor a você um trato. Que tipo de trato? Eu tiro o Alessandro da cadeia e você se afasta dele para sempre. O que me diz, Maribel? Aceita deixar para sempre o Alessandro em troca dessa liberdade? Por que iria acreditar depois de ver que a sua vida tem sido uma mentira? Ou será que é porque pela primeira vez as coisas não saíram como você queria e está tentando se agarrar onde puder? As coisas sempre saem muito bem para mim. A única coisa que eu quero é não te ver mais e que pare de nos incomodar. Já ficou claro que quer me afastar do Alessandro, mas está muito enganada se pensa que eu vou acreditar nas suas mentiras. Porque eu não acredito que você possa tirá-lo da cadeia. Isso não é um jogo, Maribel. Se eu estou dizendo é porque eu posso libertar o Alessandro. Se o verdadeiro culpado aparecesse, o Alessandro ficaria livre, não é? E eu sei quem fez isso. Eu acho o cúmulo que use uma informação que pode significar a liberdade do Alessandro para tentar me chantagear. Diga o que quiser, amiga. Mas me dê a sua resposta. Você iria viver em outro país com a condição de eu tirar o Alessandro da cadeia, sim ou não? Meu amor por ele é tão grande que eu faria o que fosse para que saísse e recomeçasse a vida. Ai, que linda! Mesmo que isso faça ele ficar comigo e que não volte mais a vê-lo? Se você cumprir com o que disse, eu te prometo. Muito bem. Eu confio em você. Quem é o culpado da morte do Heitor? Você acha que eu sou boba? Mas é claro que eu não vou te dizer. Para que? Para que você fique como a heroína salvadora? Ai, não, fofo, eu não vou te dizer. Como vou saber que não está me enganando? Você pode duvidar do que quiser. Menos do meu amor pelo Alessandro e você sabe. Não tem saída, Maribel. Mais uma vez na sua vida, vai ter que confiar em mim.